Live Mundial FM Oração da Criança Interior Eu, Marcos, convido os meus guias, anjos e mestres e todos que possam me auxiliar na cura da minha criança interior, compartilhando suas energias de amor, cura e verdade. Eu me abro plenamente para receber suas vibrações positivas para mim agora. Eu permito e aceito e convido todos os meus eus e meu ser sagrado para incorporar e irradiar a luz e amor que estão sendo compartilhados comigo, de modo que possam tocar o meu ser, a minha alma, profundamente. Assim, eu convido a minha criança interior para ser receptiva e absorver essa luz de amor e cura que fluem por meu intermédio agora. Ainda, criança, e na hora de você se abrir para receber essas curas e se libertar de todo o drama, de todo o horror, violência, miséria, escassez, de tudo, Neste momento, que você se sinta merecedor de receber todo o amor, valor e ser satisfeito em todas as suas necessidades. A minha amada criança interior, saiba que você é importante e pode liberar tudo o que não é mais necessário para nós. Receba todo o amor que você sempre almejou, saiba que você é minha alegria, a minha criatividade, a minha inocência, a minha pureza, a minha força de amor. Agradeço todos os meus guias, anjos e mestres, por essa ajuda. Amém. Está feito e está na mão da luz. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos vocês. Então, hoje, eu escrevi essa oração da criança interior, porque é o assunto que a gente está tratando. Então, se você vier para todos os lados, as pessoas estão falando dessa criança interior. E esse momento é bem oportuno, Cleusa, porque o sol ingressou agora em câncer e o signo de câncer, ele tem a ver com o nosso passado, com a nostalgia, com esse ser mais infantilizado. Então, tudo isso é um reflexo também do momento que a gente está passando agora. É, porque assim, nunca se falou tanto dessa cura através da criança, né? Então, assim, eu venho recebendo mensagens dos mentores que o foco tem que ser em cima da criança interior. Porque todo drama, toda violência, todo horror que, às vezes, a gente presencia e vive na nossa infância, ele vai refletir na nossa vida adulta, às vezes, como um sentimento de não merecimento, porque se eu não fui merecedor de receber todo aquele amor, então, não tenho merecimento para receber nada, né? É, você já se coloca como inferior, né? Então, você já se diminui. E, às vezes, uma comparação que o pai e a mãe fazem, até assim, com um colega ou outro irmão, nossa, você está vendo como o seu irmão é inteligente, tira nota boa, o seu amigo, isso, e você não presta para nada. Então, naquele momento, às vezes, aquela alma, ela se fragmenta e a pessoa cresce com o sentimento de sem importância. Então, de insignificância, né? Porque fez aquela comparação e isso vai crescendo com a criança. Até mesmo a falta de reconhecimento, né? Sim. De alguma coisa que fez bem feita ou algum elogio na infância, acaba refletindo numa retração emocional, né, Cleusa? Vai, e a gente, assim, quando você nasce, você nasce com uma expectativa, né, desse amado, de ser bem acolhido. É uma promessa, né? É. E aí vem o quê? A primeira decepção que a criança se sente frustrada, né, porque não é bem acolhida. Então, a frustração, ela vai desencadeando emoções que vão sendo reprimidas. Então, emoções do ódio, da inveja, porque, às vezes, a criança é pequenininha. Até eu tenho um caso, assim, um não, vários, né? Que a gente sempre comenta, assim, os causos. Então, assim, tinha um senhor, já hoje é um senhor, não consegue ser feliz com ninguém, por causa dos traumas da infância. Então, quando ele nasceu, ele era o primeiro neto da família, o primeiro filho. Então, todo mundo se voltou contra ele, então, chamava ele de reizinho, né, então, ele era o reizinho da casa. Era a atenção, né, o foco, né? Só que, aí, quando ele estava aí, com acho que uns três anos, uns cinco anos, nasce a irmã. Então, quer dizer, ele teve cinco anos de reinado, né? Aí nasceu a irmã e ali todo mundo se voltou, a primeira menina da família também. E ele cresceu com esse trauma, então, assim, e tanto que casou quando a mulher teve filho, aí ele falou que ele perdeu a mulher para o filho. Olha só. Então... Que não é a mesma coisa, né? É. Mas ele já se sentiu traído, né? Traído, abandonado de novo, né? Que é uma sensação de abandono. Depois ele arrumou uma... Separou, lógico. Depois arrumou uma namorada e ela queria ter filhos também. Aí, novamente, o drama dele, né? Porque aí... Sabia que se tivesse um filho, ele perderia. Ia perder de novo. E até hoje, esse homem, já com 70 anos, ainda não se encontrou na vida. Então, você vê o que acarreta lá na criança interior, às vezes, você não consegue diluir aquela emoção reprimida, né? E aquilo você vai manifestar e carregar na sua vida, assim, até morrer, né? Aí, fala assim, tem vários e um, ah, mas por que que os outros não reagiram assim, né? Então, estudando tudo isso, Marcos, nós temos um registro akáshico. Então, nesse registro, está tudo que a gente viveu. Desde a primeira encarnação aqui na Terra até o momento de hoje. Então, ali está registrado também toda a violência, horror, guerra, assassinato, assassinatos. De outras vidas. E aquela... e outra alma pode não, né? Pode não ter passado por tudo isso. Então, às vezes, aquela criança é tão doente e os pais não entendem por quê. Aquele tem tanta depressão e os pais não entendem por quê. Porque também vem por esse registro akáshico. Então, você vê como que é o ser humano, né? Uma caixinha de surpresa. E os mapas, eles dão um indício, que nem assim. Eu vejo dentro da numerologia, ali pelo mês que a criança nasceu, o primeiro desafio, a primeira realização, que é o despertar da alma dela. E muitas vezes, ali não é despertado aquilo que a criança veio para viver e a alma fica embotada, né? Então, ela não consegue florescer. Ela não desenvolve o potencial que ela veio aqui para desenvolver. É. E dentro da astrologia, como que você identifica isso? É até interessante a gente estar falando disso, porque, como eu falei, o sol entrou em câncer. Então, normalmente, quando o sol entra em um signo, ele ativa alguma área do mapa que a gente tem esse signo. Então, o seu câncer pode estar na casa 1, na casa 2 e assim por diante. Quem tem essa área revelada quando o sol passa, que essa é a impressão que a gente tem, fica mais atento a lidar com aqueles assuntos. E o câncer, ele fala muito de infância, fala de como a gente recebeu o carinho de mãe, pai, e como a gente também se porta quando a gente forma uma família. Então, assim, isso fala muito dessa época da vida da criança. Então, dentro do mapa, você tem como investigar isso também. Como que foi essa infância, se ela foi tranquila, até mesmo a concepção dessa criança. Você falando isso, eu conheço uma pessoa que ela tem a lua em peixes e no signo de câncer, na casa 4. Não, ela tem a lua em peixes, mas na casa natural de câncer, que é a casa 4. É. Tá. Assim, normalmente, casa 4 é a casa da mãe, mas também é da nossa infância. É ali que vai formar a nossa base emocional. Então, você vê que, assim, é um ambiente de infância confuso, porque uma lua dentro de uma casa 4 em signo de peixes, já mostra, assim, muita confusão, um ambiente não muito claro, ou as coisas um pouco confusas, talvez até muito sacrifício na infância, talvez até de doença, ou sacrifício de ter que se ligar aos outros, se servir aos outros. Então, isso fala dessa infância. Então, você vai olhar essa pessoa e você vai saber que ela passou por isso. E fazendo uma ligação aí, então, assim, eu vejo no tarô, na casa 2, que é a casa dos valores, e aí analiso juntamente com a casa 4. E, geralmente, as travas da pessoa na parte financeira estão nessa conjunção, porque os valores que ela recebe na infância refletem na casa dos valores ali. Com certeza, porque é aquilo que você falou. Se você vem de uma infância que você recebeu amor, você foi influenciado positivamente pelos seus pais, dizendo que você era uma pessoa de valor, que você era boa, que você ia chegar em algum lugar, se você lida bem com esses valores quando é criança, quando você tirar valor e colocar dinheiro, você vai ver aquilo também como uma coisa positiva. Agora, se os seus valores são negativos, quando você troca valor por dinheiro, nesse processo de casa 4 e casa 2, o seu dinheiro também vai ser negativo. Então, não vai ser uma energia positiva, vai ser negativo. Então, a pessoa sempre vai estar com dificuldade financeira, porque ela não consegue enxergar valor naquilo que ela faz. Porque aí vem o sentimento de não merecimento e depreciação. Porque você fala, eu não valho nada. Quando você fala, eu não valho nada, ou eu não tenho valor, o que você entende? Que você não significa nada, né? E se você traz isso para um objeto, você fala, esse objeto não vale nada. Então, quer dizer, você não vai dar dinheiro para esse objeto se ele não vale nada. Porque o dinheiro, ele é um produto da pessoa. É uma energia, né? É o esforço dela, o valor dela. E muitas vezes a pessoa não consegue entender porque o dinheiro entra na mão dela e não fica. Não fica. Porque ela não se sente merecedora de ficar com aquele valor, porque ela não tem. Então, ela vai aprender a lidar mal com esse dinheiro. Sim. Esse que é o problema. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM Cia Mpe Vitor